Hoje que a igreja coloca o Espírito Santo e o Senhor, essa só última paróquia, que o protetor, que nos protege, e também a miseria, a reivindicção, é o Espírito Santo de Deus. A minha grande novidade deste aglomento é Maria que partiu da graça, da força e do Espírito Santo de Deus. Vamos nos invocar ao Espírito Santo de Deus, que Deus sou o que vive desta paróquia, sou o que vive cá para o mundo de nós, e que nós possamos sair daqui, cantar um grande dor de mal. A minha alma entredece ao Senhor. Vamos cantar com muita fé, com muita alegria que vive a inscrição de Deus, que abra o nosso coração, sobretudo o nosso coração, e todo o nosso ser. Nós queremos sair daqui, renovar a bolsa, que é a bolsa do Espírito Santo de Deus. Vamos cantar. Muita fé. Muita fé. Muita fé. Jogar a um tempo feste. Muita fé. Muita fé. Muita fé. Amém. 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 E aí eu te salvei no meu nome do santo. Amém. Para mim é o padre e o santo. Amém. A todo o tempo nós celebramos todos os anos de paz, vamos alzerrar junto, para cada um de amargurinhas, e para ter uma alegria poder vir a esta comunidade para trabalhar, vir para partilhar um pouco, refletir com vocês um pouco o tema desta peça. Nós estamos aqui reunido e reunida, em nome daquele que nos chamou, o mesmo que nos chamou Nossa Senhora, para ser a mãe daquele que é o nosso Salvador, que é Jesus Cristo. Maria é uma alegria enorme vir a esta abril e falar da Virgem Maria. Maria é toda pura. Maria é a perfeita da ave deste advento. Maria está esperando. O advento é este tempo da expectativa. É o tempo de reflexão, mas também é o tempo de cada um de nós fazemos uma avaliação da nossa caminhada entre os filhos e os carros. E nada pior porque podemos fazer essa avaliação sobre o rosto da Virgem Maria, sobre a promessa da Virgem Maria. Nós acabamos de ouvir as leituras deste peça hoje. E é o tempo que acontecia, diz ainda, vai passar e devemos esperar, esperar o nosso Salvador. E quem nos traz, o Salvador, é Maria. Quem nos traz, Jesus, é Maria. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, não tenha medo, primeiro, de dizer que é católico, e depois de dizer que ama a Maria e acredita na sua intercessão. Por que o Marcos está falando disso? Por que ele muda as claridades. E o Marcos diz que a vida também, quando os crentes do Evangelho vêm nos visitar, ou conversar, ou conversar, por cada um de nós que se reconcila, o primeiro acordo que o Cristo antes de eu querer, que esconde a Virgem Maria. sempre que se reconcila, que o Senhor é um homem que se reconcila, o primeiro acordo que o Senhor é um homem que se reconcila, a Virgem Maria. irmãs, filhas e irmãs, nós precisamos defender, precisamos acreditar que no reino de Maria cada um de nós pode chegar a Jesus Cristo direto para o reino. Maria, luz da ponta, luz da ponta de Jesus, o nosso único Salvador, aquele que a partir de nós precisamos realmente colocar a nossa esperança, as nossas alegrias, nós estamos refletindo a alegria, se atenderemos a nossa patueira, a alegria do reino de Deus. E aqui eu gostaria de propôs a essa comunidade para odiar, não perca a oportunidade de ler este documento do mapa de Francisco. O documento é isso, é sempre um linguajar acessível a todos, a todos nós. E Francisco vai tratar, neste momento, que um cristão deve ser um cristão alegre. Um cristão que anuncia, com alegria, a cor nova, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós ouvimos, também, o próprio evangelho de hoje vai falar que toda a nossa vida deve ser construída sobre a rocha. a rocha que é o próprio evangelho de Deus. Precisamos fazer com o que é Deus, esse Deus da vida que nos trouxe hoje, aqui, para prestar o nosso amor, o nosso agradecimento à Virgem Maria. Nós recebemos muito a nossa Senhora. Nós recebemos muito a nossa Senhora. Eu fico pensando, se Maria não estivesse dado os seus filhos, a gente não está aqui hoje, e a nossa Senhora. Senhor Deus da vida que nos trouxe hoje, esta novena dedicada a Nossa Senhora da Conceição. Maria, meus irmãos e minhas irmãs, Maria merecem. Maria, realmente, vai apontar esta noite. da Terra 540, da Terra 6out Weiner. Não está aqui no in석dia. E por isso, ela vai ao Edith, na boca do cana fazer tudo o que ele vos disse Maria aponta e só o favor a grande novidade desse tempo que nós estamos feitos esse tempo feito da preparação do plantal a grande novidade não é a animação da casa não é a pintura da casa não é o seu presente o Papa vai chamar a atenção a isso também o meio a grande novidade é Cristo que veio visitar que vai nascer mas não vai nascer lá na periferia mas Jesus Cristo quer nascer sobretudo no coração de cada de nós e também nos irmãos e irmãs vamos abrir o nosso coração precisamos sair dessa novena renovado precisamos sair com Nossa Senhora quando o povo está no dia também quando Nossa Senhora foi visitar sua prima Isabel manifesta a grande alegria Nossa Senhora se sentia protegida por esse Deus todos os cristãos também sair desta paulena transmitindo esta alegria o cristão ele não é triste o Papa Francisco vai dar uma triste todo o momento observe nas visitas e na apostólica nos fez comunicação o Papa Francisco está sempre unido o cristão deve ser alegre que Ana Maria deve também ser alegre e nós somos convidados durante esta novena a manifestar esta alegria que a própria Nossa Senhora teve uma outra coisa bonita que a gente vai cumprir também o próprio documento o Papa Francisco vai dizer que Maria foi conduzido não somente conduzido mas também protegida pela força do Espírito Santo de Deus prova disso que nós escolhemos como lema besta besta a minha alma glorifica o Senhor o meu Espírito se alega em Deus meu Salvador com isso meus irmãos e minhas irmãs o afeto é o afeto de Deus se desprezo em Maria o o afeto é o afeto de Deus que se desprezo em Maria contando a fonte da alegria cristã é a certeza que Deus nos ama que Deus está sob tudo no meio de catalão de nós a proposta de Deus é a salvação a salvação também é uma proposta de felicidade por isso Maria vai dizer alegra de nós pois você é de lucas alegra cheia de graça porque o Senhor está contigo ele diz isso que é o próprio anjo a causa dessa perdida nós estamos refletindo o povo a partir desse tormento pegando um celerento das alegrias de Maria e a alegria da vida é justamente essa proximidade Deus está se aproximando se aproximou com Nossa Senhora e Deus se aproximar sobre cada um de nós portanto meus irmãos e minhas irmãs precisamos realmente estar alegre com Maria a Virgem de Nazaré mostrar nossa satisfação e júbido e espiritual a doida da nossa faróquia ou doida nos lembra também das amigas marçais renovar a nossa vida por isso em Maria aqui que eles vão dar com esse algo extraúr de carne algo do mundo toda a sua alma toda a sua alma concede ao levo de Deus porque ele não foi animado matulada e matulada quer dizer toda pura Maria estava em seja dos vícios guardou sob tudo guardou sob tudo a sua castidade com poder e pior assim como Maria agradece sob tudo ao Senhor aquele que serve pintamente parte do pé portanto meus irmãos e minhas irmãs quando alguém bater a sua volta alguém para a nossa senhora a primeira coisa que você vai dizer a esta pessoa dia pode fazer um parque favor pensa a ela para lavar a boca com violina e rola porque Nossa Senhora deve receber Nossa Senhora merece a nossa dominação Nossa Senhora nos trouxe para cada um de nós um Salvador Nossa Senhora recebe o Senhor com o Senhor durante e depois do parto Maria é toda a vida Maria está cheio da graça de Deus Nossa Senhora a Virce Maria e aqui eu posso dar testemunho no dia que eu fui ordenado no dia 23 de todos os candidatos e no dia 23 você deveria ouvir a quem salvou e lá Nossa Senhora chegou justamente viajou com o Brasil todo nós somos no Brasil mas a Europa que chegou no dia da minha igreja missa que nos trouxe de pão de carra reivindicar de Nossa Senhora de Pátria para mim como uma igreja muito grande da primeira missa poderei consagrar o meu ministério sacerdotal aquela que o nome de Jesus aquela que amém do sacerdote poder consagrar o meu ministério a vida e posso dizer a vocês com muita perigo que Nossa Senhora tem livrado de muitos mal Nossa Senhora tem progredido durante esse 12 ano de pão Nossa Senhora tem cuidados de desde que o peito ensinado e Nossa Senhora tem cuidado uma força portanto todo ano que eu celebro foi um peruano de novidade eu recolvo a minha consagração o meu propósito que fiz no dia da minha missão diante da leste maria meus irmãos e minhas irmãs que pede a maria a oração esse próximo diante da leste maria vai vai elevar os nossos pedidos para esse Deus alegría o grande meus irmãos e minhas irmãs não saibam dessa igreja sem manifestar a nossa alegria sem antipros diante diante rincha renove diante da rincha maria renove o seu propósito portanto assim como maria quem agradece ao senhor aquele que recebe na mente de jesus cristo a rincha humilde de nazaré vai ser a bora de de portanto uma coisa bonita que acontece neste momento todo esse parque está acontecendo na vida de maria porque maria se colocou aberto a salva de 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 portanto nesse mal que se vai o senhor faz em nós e cada um de nós que possamos sair desta igreja cantar o mar que ficar para nós é um canto da humildade de maria que nos serve como poder para que conheçam sobre o amor e a misericórdia do senhor que vem ao encontro de cada de nós portanto irmãos e irmãs não perigam a oportunidade e fazemos a disputa deste doutor pedro do papa francisco o doutor pedro é pior mas mas doutor vai tratar de três momentos importantes primeiro o papa francisco vai falar que a vida do elogérico este o oração e a vida da vez e outras as 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 por isso o papa vai dizer neste documento que a alegria do cristão do católico daquele que está a serviço de Deus é o próprio Jesus vai fazer a experiência com Cristo a partir do evangelho de irmãos e minhas irmãs também o papa francisco vai chamar a atenção neste documento que precisamos ser também o estado de neste mundo deste mundo que nos aderece uma tanta proposta e precisamos realmente abrir nosso coração para a grande vida para nós este é o nosso movimento a grande qualidade do Obrigado.